...assinalado de penalti neste lance. E parece-me, parece-me ser aqui um... Ainda que o jogador, o Thomas Berenbrecht, portradíssimo na baliza, até ao falgado, e para bater vamos ter a Amadou Sarre. Ele tem um golo nesta UEFA League. De fazer o segundo da competição, e manter o sonho vivo da equipa rumo ao playoff. Aí está, Sarre, bateu e marcou. Suspirado de alívio, tiraram-lhe 2kg de cima dos ombros. Ensímio no penalti, execução perfeita de Amadou Sarre. Para que o guarda-redes caísse.